o pessoal bom dia bom dia bom dia pessoal olha que bacana esse lugar pessoal aqui é Guarujá tá bom o único lugar que você pode entrar com o carro porque aqui é uma vila de pescadores perequê ó tá vendo aí ó olha os barquinhos aí a maré hoje tá baixa 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 tá vendo pessoal visual é muito bonito agradável tá bom aí ó tem até pousada ó a pousada aí pessoal ó de frente com a praia deixa eu ver o nome dessa pousada pousada brilho do sol brilho do sol Guarujá tá vendo aí ó ó que bacana pessoal aí ó a maré maré tá baixa 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 olha hoje em em pleno inverno gente rapaz tô suando aqui ó pessoal em pleno inverno hein que maravilha né pessoal aí ó esse é o Guarujá Mata Atlântica aí ó deixei o carro ali ó lá Dona Angélica bom dia Dona Angélica o que a senhora falou voltando você aqui comigo não agora porque assim você não pode nem dançar né você não pode nem fazer gestos muito é não pode nem dançar a gente tem que pegar um robô assim ó gente bom dia gente linda muito bom dia boa tarde uma excelentíssima noite a todos vocês que acompanham a Loura praia praiana seu Hélio e Dona Angélica aqui no YouTube é gente estamos apresentando para vocês mais uma belíssima praia aonde você tem acesso com o seu carro na areia é gente e outra coisa né seu Hélio é você já percebeu que o nosso litoral paulista ele é rico em Mata Atlântica é aí ó ó o carrinho vai que vai é gente até para respirar ó aqui é maravilhoso hoje a maré está bem baixa claro está bem baixa mas gente essa daqui é que paramos aqui estamos descendo para os condomínios tá gente estamos descendo para os condomínios fechados porque é bacana mostrar e apresentar para vocês claro né porque muitas pessoas conhecem só a praia da Astúrias Pitangueiras Pitangueiras Praia do Tombo Enseada Guaiúba Guaiúba então gente essas daqui perequê essa daqui não é condomínio fechado só agora queremos descer aí vai começar pessoal Tijucupava São Pedro Iporanga Iporanga da acesso Iporanga São Pedro Praia da Concha o Tijucupava também dá acesso Praia da Concha tá bem aqui ó gente e o Pinheiros lá embaixo né fica lá embaixo pessoal os poes condomínios na Rádio não tem condomínios aqui na rua dentro do domingo aí você pode encostar com o seu carro aqui tirar seu cooler né dia domingo aqui fica lotado né Domingo isso daqui até churrasquinho o pessoal faz é a gente é maravilhoso, né? Olha que tranquilidade, o ar pra você respirar, olha que maravilhoso. É, é gostoso. Essa daqui é o Perequê. Gente, eu, é uma praia também que eu gosto muito, frequento, sim, tá? Praia do Perequê. E tem muitas e muitas praias aqui. São 27 praias lindas, tanto condomínio fechado e as que não são condomínio fechado. E outra coisa, os condomínios fechados, eu vou gravar a portaria pra vocês perceberem que parece, vai falar assim, não, tem que pagar pra entrar aí, mas não, gente, podemos entrar como visitante, tá? Mas essa daqui também é conhecida como a Praia dos Pescadores. Olha que linda, gente! Pessoal, aqui, ó, lá tem vários restaurantes, bons restaurantes, ok? Dia de sábado, domingo, fica lotado o pessoal de São Paulo desce, né? Que gosta da comida, boa comida, vende peixe, camarão, vende aí, ó, entendeu? Às vezes, até a tarde, os pescadores vêm, você compra dos próprios pescadores, pessoal, camarão, agora tá época de camarão, agora, dona Anjel. É verdade? É, época de camarão. Nossa, fazer uma... Eu vou vir à tarde e ver se eu pego uns camarão bom e barato, aí, se Deus quiser, não é verdade. Pra fazer comendo a moranga, como é que é? Fazendo a moranga, fazer na frigideira, e negócio... Bom demais! Bom demais! Muito bom, gente, mas é sério, vem conhecer o Guarujá, tá? Vem conhecer pra você realmente observar e ver que o Guarujá, gente, a dica do casal praiano, da loira praiana, que não é porque moramos no Guarujá, realmente, o Guarujá, gente, ela é conhecida como a pérola do Atlântico. É. Por motivo, gente, do mar, a água ser cristalina. E outra coisa, quando nós falamos do Guarujá, em geral, nós fomos pro Nordeste, fomos já na Bahia. Já. Em Salvador, nós já fomos cinco vezes em Salvador. Eu não conheço Pelourinho, não me interessa, eu não quero conhecer, eu quero praia. E mostrar pro pessoal, né? E mostrar. E outra coisa, cinco vezes nós fomos em Salvador. Sim. São mais de 100 km de praia. De extensão. Farol da Barra, Farol de Itapuã. Ali, nós ficamos ali perto da vermelha, ali, eu esqueci. E Praia do Flamengo, cara. Nossa. Né? Como que é? Estela Mares. Estela Mares. Salvador. Salvador. Tem até a Praia da Sereia, que não é a minha, porque a minha é a Praia da Baleia. Ah, a Praia da Sereia. A Praia da Sereia não é a da Anangélica. A minha é a Praia... Ah, mas eu tenho no Litoral Norte a Praia da Baleia. Praia da Baleia, Litoral Norte. É a minha praia. Gente, mas estamos na Praia do Perequê, aqui no Guarujá. Vem conhecer, gente. Pegar uma água aqui, porque... Ah, gente, aqui também, quando a maresta está alta, o pessoal fica aqui, ó. Gente, é maravilhoso, gente. Aqui é família, tá? Aqui é família. As pessoas fazem até um churrasquinho aqui, ó. É porque essas casas, pessoal, é tudo de morador e só tem acesso pela areia. Essas casas, acesso só pela areia da praia, ó. Olha lá, ó. Aqui é tranquilo, bacana, ó. Entendeu? Família. Conhecemos muitas famílias aqui. Entendeu? Aí, ó. Porque a gente frequenta, você vai conhecendo as pessoas, né? Ó, é bacana. Tá vendo? Aí. A maré está super baixa. Hoje, bacana. A maré está baixa. Hoje está baixa, baixa. Gente, vem conhecer o Guarujá para você tirar as suas conclusões, né? Porque eu estava comentando com o seu Hélio, teve certo comentário, que às vezes, tem comentários que às vezes eu fico imaginando. Poxa, é tão desagradável, né? Porque talvez, eu não sei se a pessoa realmente veio. E falou que a Praia do Tombo, que eu fiz um vídeo, gente, por TikTok, que graças a Deus, o meu TikTok está maravilhoso, louvado seja Deus, né? E a pessoa comentou que a Praia do Tombo tem cheiro do mar, é esgoto. Gente, a Praia do Tombo. Praia do Tombo. Caramba! A Praia do Tombo está no Guinness Book como uma das melhores praias do mundo. Aqui no Guarujá. Praia de surfista. Praia do surf. Cara, aquela praia é deslumbrante, é linda. É linda, linda. Linda. Mas... Maravilhosa aquela praia. É como teve um comentário também nesse mesmo vídeo que eu fiz para o TikTok. Gente, se vocês não me seguem, vai lá também no TikTok. Arroba a loira praiana. Olha, e eu fui com o maior, sabe? Que você sabe que o maior da loira praiana, né? É aquele estilo bem diferente. Diferenciada, claro. Graças a Deus. Da X-modas, né? X-modas. X-modas. Aí a mulher falou assim, nossa, que maior é esse? Que horroroso! Aí a outra digitou, gente, mas quanta inveja. Quanta inveja. Ela falou assim, a outra digitou assim, isso é pra quem tem coragem, que pra quem tem aquele corpo pra usar. Ai, gente, mas enfim. Apesar que a Sori já tá com 45, né? Pois é. Mãe de dois filhos ainda, hein? É, gente. Dois filhos, graças a Deus. Mas é assim mesmo. Mas enquanto eu me sentir bem, graças a Deus, eu vou ser. Mas invejosa é o que mais tem, viu? Invejosa, viu? Eu não vou nem falar de mim, eu vou falar da praia. Praia do Tombo. Vem conhecer. Vem conhecer. Praia do Tombo no Guarujá é uma das melhores. Praia do Tombo, Enseada. Maravilhosa. Astúrias, Pintangueiras. E agora iremos descendo os condomínios fechados. Ó, essas que a gente tá falando ficam do outro lado, né? Fica ali dentro. Do centro do Guarujá. Essa que estamos descendo... É lá pra baixo, pessoal. Os condomínios fechados. Primeiro, Tijucupava. Segundo, São Pedro. Terceiro, Iporanga. E o quarto, Pinheiros. Pinheiros. E você descendo reto, vai dar lá na Prainha Branca. Que já é a divisa de Guarujá com Bertioga. Com Bertioga. É isso aí, gente. Travessia pela balsa. É isso mesmo. Maravilhoso. E olha que sol lindo, gente. Já enchei muita linguiça. Partiu praia. Vem conhecer o Guarujá. Pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Muita paz. O resto, a gente tem que correr atrás e vamos que vamos. Tem no saúde, seu Hélio. É o importante. Beijo a todos vocês. Agora, partiu. Condomínios fechados. E pode entrar como visitante, tá? É isso daí. É isso daí.